Olá, salve, salve! Estação Cultura desta terça-feira está entrando no ar ao vivo pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site. E no programa de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Grupo de Teatro de Pernas para o Ar, que está em atividade há mais de 30 anos. Também vamos falar sobre o Vem Voar Estúdio, um novo espaço cultural aqui na capital gaúcha. E a música fica por conta do Clube da Esquina Tributo. O Grupo de Teatro de Pernas para o Ar tem como proposta apresentar novas formas de se comunicar com o público, ocupando sempre o espaço urbano, mais especificamente a rua. E isso acontece há mais de 30 anos. Eu converso agora com o Luciano Wieser, diretor e um dos fundadores do grupo que está preparando atrações especiais para 2019. Seja bem-vindo aqui em Estação Cultura. Muito obrigado. Nessa longa trajetória, bom esse encontro sempre aqui com Estação Cultura? Sempre é ótimo, que bom estar aqui de volta na TVE, resistindo. É isso aí, a gente tem que estar na rua, tem que estar fazendo trabalho, tem que estar levando arte. E eu acho que é isso que a gente está fazendo há 31 anos, fazemos 31 anos este ano. E ocupando o espaço público, um dos espaços mais democráticos que existe dentro do cenário urbano, nessa troca com as pessoas que vão passando e chamando justamente a atenção também com as grandes alegorias, com os bonecos que já são, de certa forma, patrimônio da cidade também que vocês têm montado durante esses 30 anos. Então, a gente, esse é o nosso palco, a rua que é o espaço mais maravilhoso que tem, onde a gente pode encontrar as pessoas, às vezes, sem elas estarem esperando, ser surpreendidas. E essa proposta que a gente tem de levar essas grandes estruturas, de ocupar a rua como esse grande espaço livre, onde a gente pode ousar em tamanho, em técnicas, posso lançar foguetes, eu posso trazer engenhocas gigantes, eu posso trabalhar as sutilezas também, porque o público mergulha junto desses universos. E poder encontrar as pessoas nesse Brasil afora, onde a gente já teve a felicidade de circular com espetáculos, realmente é uma alegria, e a gente fica sempre pensando que quando se perde coisas, que nem se está se perdendo hoje para a cultura, na verdade, quem perde é a população, não são os artistas. É a população que não vai ter essa possibilidade de enxergar outras possibilidades, enxergar outros mundos, outras formas de viver, de experimentar coisas, que é isso que a gente busca nesses anos. Poder modificar um pouco esses materiais, que é essas loucuras que a gente trabalha, com sucatas, com máquinas que a gente encontra, transforma elas, potencializa elas e leva elas para a cena. Bom, e falando em termos de circulação, falando de teatro de rua, a circulação pelo Brasil é realmente uma coisa enriquecedora, porque são públicos diversos, estou levando a mesma história, reações muito diversas, estou na mesma cidade com o teatro em situações diferentes, em dias diferentes, já tem reações diversas, mas saindo realmente a circular é uma experiência incrível que vocês tiveram há pouco tempo. A gente circulou quase todo o Brasil já, com os nossos espetáculos, e é incrível, porque na rua a gente consegue sentir a cidade, então quer dizer, às vezes é diferente de ir para um lugar fechado e encontrar um perfil de pessoas que gostam de arte, mas na rua você vai encontrar todo tipo de pessoa e vai sentir as reações da cidade, e é sempre maravilhoso. A gente tem uns espetáculos que atraem um público grande, então a gente já fez roda com quase 3 mil pessoas. Então é sempre uma resposta incrível, as pessoas ficam depois, querem conversar, o espetáculo tem elementos que a pessoa se reconhece, então ele quer depois falar sobre isso, ele quer dar o seu feedback e a rua possibilita esse retorno imediato. É muito incrível. Isso acrescenta para o artista para montar novos espetáculos e pensar novos personagens e pensar em novas histórias que serão contadas. Então 2019, dentro de muitas histórias que vocês recolheram nessas viagens e também do trabalho de pesquisa do próprio grupo, o que estão prevendo já para esse ano? A gente tem a felicidade de estar com o Rumos, a gente foi contemplado o ano passado com o Rumos, o projeto Itaú Cultural, e está num processo doido que é de construção de máquinas de cena. Então foi um prêmio para isso, para a gente construir 10 máquinas de cena, que vai resultar numa exposição e também a gente está fazendo vídeos que são lançados a cada trimestre, de todo o acompanhamento direto que estão sendo gravados, essas montagens desse encontro que eu tenho, desse material que eu fui garimpando dos ferros velhos, dos briques e hoje, através de uma estética que a gente busca, está tentando transformar, dar uma mecânica, dar uma potencialidade nesses materiais para que futuramente eles façam parte do nosso novo espetáculo. Então é um processo bem interessante, onde a gente está misturando agora mais tecnologia, os filhos já cresceram do grupo e é muito legal isso, poder trazer um pouco da tecnologia. eu gosto de criar essas ilusões, então são máquinas normalmente antigas que eu encontro, mas que eu transformo elas e a tecnologia vem para dar aquela surpresa, aquele ilusionismo. Então hoje a gente tem trabalhado com técnicas da robótica e eu acho que vai ficar um trabalho bem doido. Então é um processo que vai até o final do ano, até novembro, um processo interno do grupo, mas com essa possibilidade dessa conversa, que para a gente também é uma coisa nova, que é de estar postando os vídeos no YouTube e as pessoas estão dando um retorno muito legal, de escrever comentários, de conseguir fazer também essa troca por essa linguagem, também que hoje é bem importante. Essa tecnologia da comunicação que facilita, aproxima as pessoas, mas nada como estar frente a frente com a rua. Mas nesse meio tempo, enquanto vocês vão preparando o nosso espetáculo e preparando esse maquinário todo, tem um certo diário que o pessoal pode acompanhar no www.depernasproar.com.br. Luciano, obrigado pela tua presença aí, parabéns. Ficamos no aguardo aí e esperamos tê-lo de volta aqui no lançamento. Quem sabe a gente não possa trazer, próxima vez, uma pequena máquina. Quem sabe a gente não vai com uma estela para ver uma grande máquina também. Com certeza. Interessante, né? Bom, todas as possibilidades, estamos aí para isso. Certo, Luciano? Até a próxima. Muito obrigado. Bom, a música mineira mais uma vez sobra ao palco aqui em Porto Alegre. Na quinta e na sexta-feira, o Clube da Esquina Tributo faz shows no Petida Ali e no Bar do Alexandre. O pessoal está aqui no estúdio, mostra para nós um pouco dessas versões mais acústicas e daqui a pouquinho a gente conversa sobre esses dois shows. Com vocês. Porque vocês não sabem do lixo ocidental Não precisam mais temer, não precisam da solidão Todo dia é dia de viver O que você não verá Meu lado ocidental Não precisa de medo, não Não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Eu sei vocês nem vão saber Mas agora sou cowboy Sou do Moro, eu sou vocês Sou do mundo, sou Minas Gerais Eu sou da América do Sul Eu sei vocês nem vão saber Mas agora sou cowboy Mas agora sou cowboy Sou do Moro, eu sou vocês Sou do Moro, eu sou vocês Sou do mundo, sou Minas Gerais Eu sou de Moro, eu sou de Moro, eu sou eu Eu sou da América do Sul Eu sou da América do Sul Eu sei vocês nem vão saber Mas agora sou a América do Sul Eu sou do Moro, eu sou vocês Sou do Moro, eu sou do Moro, eu sou do Moro, eu sou eu Sou do Moro, eu sou do Moro, eu sou da América do Sul Clube da Esquina Tributo, RS, no segundo bloco tem mais música e a gente conversa também. Agora a gente fala um pouco sobre artes cênicas e outras técnicas, porque o Vem Voar Estúdio é um novo espaço cultural de Porto Alegre. É um local para experimentações de atividades artísticas e oficinas. Eu converso sobre essa iniciativa com a Clarissa Brits, idealizadora do espaço. Seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura também, Clarissa. Obrigada. Bom, também um espaço muito envolvido com o corpo, né? Porque é as questões das quais você trabalha, né? A expressividade através do corpo, isso, Clarissa? Práticas corporais, artísticas e holísticas eu chamo assim, né? Mas eu creio que a arte mistura tudo isso, assim. A performance trabalha com toda essa transdisciplinaridade de artes visuais, teatro, dança. E a minha prática corporal é o Yoga e a acrobacia, né? Então eu trago isso para a arte, mas dentro do espaço eu estou aberta para todos esses vieses de práticas corporais. Passando por terapias holísticas, tem muitos trabalhos artísticos que têm ligação com essa parte holística, com meditação, conexão, que estão trabalhando para esse lado, assim. Inclusive o teu trabalho, né? A gente pode usar especificamente o teu trabalho, né? O meu é um deles, mas tem outras pessoas também que estão levando coisas desse tipo, porque é uma forma de conectar com o público na hora de estar performando, né? É um tipo de trabalho que se afasta, se aproxima do público e se afasta de uma ideia de espetáculo. Busca uma relação mais próxima, então essas práticas holísticas nos conectam, né? Então nesse sentido eu acho que tem muita gente trabalhando assim hoje. Eu sou uma delas. Pois é, especificamente com relação ao teu trabalho. Tu tem uma formação em dança, em grupos na cidade, também uma formação acadêmica em dança e também trabalha com essas outras técnicas que misturam, inclusive o tecido, que tem uma que aparentemente é uma técnica silicense, mas também tu mistura essas técnicas holísticas ou conceitos ou filosofia, podemos dizer, as coisas vão ampliando os seus conceitos, né? Vão abrindo. É bem por aí, porque o tecido ele tem essa visão da acrobacia, ele tem coisas acrobáticas, mas ele também pode ser aproximado com o conceito somático, né? Que seria um conceito, não necessariamente da dança, mas um estudo de movimento, né? Onde tu aborda compreensão profunda de estruturas corporais e anatomia sutil, o que também não deixa de ser yoga, né? Então, utilizar bloquinho, bolster, cinto, coisas para estimular os sentidos, cheiro, olfato, paladar, todas essas coisas são somáticas, né? A luz que tu usa na sala e tal. E o tecido pode ser uma dessas coisas, te ajudar a entender um alinhamento, te suspender, te ajudar a entender como teu corpo se alinha numa invertida, sem tu estar com peso sobre a cabeça, coisas assim que se aproximam do somático, né? Bom, isso tu vai estar ministrando o workshop. Tu fez uma performance há pouco tempo na abertura do espaço, né? Eu fiz, mas não foi de aéreo. Aí foi outra performance. Foi a minha indignação com algumas coisas que aconteceram ultimamente, politicamente, e daí é a sereia comunista, né? Dessa performance. Uma performance bem forte, assim, pensando nas questões de devolução das coisas que a gente recebe, né? Do dia a dia, nesse momento. É. E aí a gente tem uma série de cursos, né? Que a gente tem na sequência, inclusive, com o teu workshop, né? É, eu dou curso de formação, já estou na nona edição desse curso de formação, dou intensivos, extensivos. Estou ministrando o curso também em São Paulo. Então, vai ter uma formação intensiva em março, agora, dessa técnica, e um extensivo de agosto a novembro. Eu sempre faço um no verão e um no segundo semestre. E, nesse mês, também tem oficina com o Ju Barros, Juliano Barros, que é do Bloco da Laje, um dos diretores artísticos do Bloco da Laje, oficina de corpo lúdico, e de Feldenkrais, que é uma técnica somática, por sinal, para ver como está misturando tudo mesmo. São as questões também próximas, né? Sim. E de Feldenkrais com a Gabi Guarã, que foi minha colega na dança e tal, também está viajando por aí com essa técnica do Feldenkrais, né? E o espaço, ele também está aberto para que outras pessoas possam te procurar e propor propostas artísticas para dentro do espaço, para a programação do espaço, isso? Quero muito, quero muito que o espaço seja um espaço de resistência também, vi que o colega falou em resistência. Pensei muito nisso, ano passado eu fiz um trabalho com o DESC, que é um projeto de extensão da URCS, Dança, Educação Somática e Criação, né? E a gente fez um trabalho que se chama Desespaço. Então, a gente não tinha mais espaço para ensaiar, a gente não tinha mais espaço para apresentar o trabalho, fecha o gasômetro e tal. E aí apareceu essa sala na minha mão e eu gostaria que essa sala fosse uma alternativa para a gente continuar tendo um espaço para ensaiar, para apresentar trabalhos, para continuar trabalhando, resistindo, né? Não podemos deixar de continuar. Estruturalmente, uma sala de 100 metros quadrados, isso? É uma sala grande, assim, eu preciso para o tecido até. É bem raro encontrar uma sala desse tamanho. E aí, quando eu encontrei aquele espaço, eu... Ah, pessoal, vamos, venham! E numa área central da cidade. Bom, informações sobre os cursos e atividades e também um espaço para diálogo com o pessoal, facebook.com Vem Voar Estúdio. Feito o convite aí para o pessoal conhecer o espaço e também entrar em diálogo. Clarice, obrigado pela tua presença aí. Muito obrigada. Boa sorte no espaço lá, que a gente possa falar várias vezes sobre ele aqui, certo? Certo. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com a Estação Cultura. Com a Estação Cultura, obviamente, né? Porque é o programa que nós estamos apresentando. E o pessoal do Clube da Música... O Clube da Música... O Música da Esquina. Clube da Esquina, Tributo RS. Já voltamos, é rapidinho. O Clube da Música... O Clube da Música... O Clube da Música... Noite Azul, Pedra e Chão, Amigos no hotel, muito além do céu, nada a temer, nada a combinar, depois que esse trem começa a andar, andar, deixando pelo chão os ratos mortos na praça. O Clube da Música... 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 E o Clube da Esquina Tributo agora está em uma fase mais acústica e o resultado dessa etapa que o pessoal vai poder conferir nos dois shows dessa semana no Petit Dali, na quinta-feira, no Bar do Alexandre, na sexta. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura mais uma vez. Bom, o trabalho que você já vem desenvolvendo há algum tempo já, não só aqui em Porto Alegre, nos bares na noite de Porto Alegre, mas também levando até para fora do país, fora do estado, né? Dessa vez com uma outra roupagem. Como é que está funcionando essa nova roupagem aí? Na verdade foi meio um acidente, né? O nosso guitarrista, o Zeca, fez uma cirurgia e aí a gente se viu obrigado a fazer um quarteto. Nós vamos fazer um trio na quinta-feira no Petit Dali e vamos fazer alguns shows em quarteto, porque o Petit Dali é menor, né? Então a gente vai fazer esse teste, assim. Por sinal, lá em Belo Horizonte, na primeira vez que eu fui, eu fui duas vezes para lá para conhecer o pessoal e tal. E o primeiro show que eu vi lá foi justamente nessa formação de violão, piano e contrabaixo, né? Então, aí a Ju disse para ele, pô, está aí a chance de a gente fazer isso, né? E é um bar que comporta isso e que está fazendo muita coisa na linha cultural, assim. E eu acho que vai ficar bacana. Bom, tem várias possibilidades de fazer, né? Pô, com certeza. E ainda mais partindo de tu já ter esse... esse know-how de ter visto já os próprios... Sim, sim. Os próprios formadores, os originais fazendo. Então, mas a ideia é trazer que músicas aí? Algumas músicas ficam de fora, mas muitas músicas ainda podem entrar nesse repertório. Como é que faz? Porque isso é um repertório muito grande também, né? Não, Bá, tem coisa até hoje que eles lançam, né? O Clube da Esquina, ele não se resume aos dois discos com esse nome, né? Ele é toda obra solo do Beto Guedes, do Lobores, do Milton, do Toninho Horta, de um monte de gente. A gente se foca bastante no primeiro disco Clube da Esquina, que é o antológico, é o mais histórico, assim. E se foca bastante nisso, toca muitas músicas do primeiro disco e muito na carreira solo de Lobores, Beto Guedes e Milton, né? São os três, assim, que a gente focou mais. E a gente vai montando de acordo com o local, assim, né? Então tem local que se presta para um repertório um pouco mais elitista, vamos dizer assim, mais sofisticado, no sentido de pessoas iniciadas, de conhecerem o clube, né? Aí, naqueles locais, a gente puxa mais pelas coisas mais desconhecidas, lá do B e tudo mais. E em outros locais a gente toca as conhecidas, as que o pessoal vai cantar junto, enfim, né? Bom, e trabalhando a questão dos acústicos, tem a questão das musicalidades, porque o Clube da Esquina, difícil de trabalhar a questão de dizer qual musicalidade ele tem. É uma musicalidade universal, tanto que é um dos grupos mais reconhecidos fora do Brasil, grupos de música brasileira, mas tem muito daquela música regional, às vezes de instrumentos de música que se faz ali em Minas Gerais, dos sotaques ali. Então, isso também dá para dar um pouco mais de destacar quando a gente tira as guitarras, tira a bateria também? Com certeza, cara. Com certeza. É uma... Na verdade, a gente começa a andar por caminhos que normalmente com a banda toda, com banda, com bateria, guitarra, né? A guitarra, ela é maravilhosa e ela entra muito bem, mas a coisa mais regional, a coisa mais do folclore mineiro, assim, dá para explorar bem mais com essa formação, né? Então, aí, duas oportunidades de conferir o Clube da Esquina, Bardo Alexandre, para quem conhece, por ali. E, na quinta-feira, no Petit dali, na Vasco da Gama, número 53, a partir das 19 horas. Informações completas de agenda e lugares onde os guris andam, tu pode conferir pelo facebook.com. Clube Tributo. Viagens para o Foro do Brasil, temos agendadas no momento, hein? A gente teria, agora, dia 17 de março, vai ter o Enquentro de Canto Autores, do qual a gente participou no março do ano passado. Só que aí teve essa baixa, né, do Zeca, o guitarrista, o Rainer Batera também teve um pequeno probleminha de pé, pô, baterista com problema no pé, né? E aí a gente acabou abortando essa missão. Mas, em junho, em Maldonado, no Uruguai, com certeza. Excelente. Então, o pessoal também pode acompanhar a agenda, inclusive a agenda internacional, lá pelo Facebook. Obrigado pela presença de vocês, rapaziada. Queria pedir para vocês encerrarem o Estação Cultura com um pouquinho mais de Clube da Esquina Tributo RS. O Estação Cultura volta amanhã, a partir das duas horas da tarde, com mais um programa ao vivo, aqui na TVE. E também você pode buscar os programas que tu viu para revê-los lá no YouTube ou conferir o que tu perdeu também lá na playlist do Estação Cultura no canal da TVE no YouTube. Certo? Até amanhã. Tchau, tchau. Fiquem com o Clube da Esquina Tributo. Com vocês. Se você quiser, eu danço com você No pó da estrada, com a poeira, na ventania Se você soltar o pé na estrada, com a poeira, eu danço com você O que você dança Se você deixar o sol bater Nos seus cabelos verdes Sol sereno e prata Sai e vem comigo Sol semente, madrugada Eu vivo em qualquer parte do seu coração Se você deixar o coração bater sem medo 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 Se você deixar o coração bater 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 Se inscreva no canal.